Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular, parte que eu peço aquele viúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular, parte que eu peço aquele viúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Aê! Estamos de volta! Bem-vindos, Gliceli, meninos, bem-vindos também Coisa boa tê-los aqui Ó, o Almir Souza já tá aqui no Facebook, tava falando Tô colado no programa com você à espera do artista Gliceli Olha! Os fãs aí já tão se manifestando na internet com a primeira apresentação de vocês Gliceli, você é de onde? Posso falar aqui? Pode! Então, eu sou de Pedras de Fogo, Paraíba Mas a gente representa dois estados e duas cidades, né? Pedras de Fogo faz divisa com o Itambé Então a gente vem trazendo aqui um pouco de Pedras de Fogo E um pouco também de Itambé De Pernambuco Coisa boa, seja bem-vindo, viu? Quem tá com vocês aí Eu que agradeço Quem tá comigo aqui na minha direita Breno Andrade E aqui, meu parceiro Breno também São dois Brenos Brenos! Os Brenos do Gliceli Os Brenos, né? Ó, a gente vai passar o programa inteiro aqui Daqui a pouco você vai cantar mais Adorei tua voz Opa! Linda demais Vindo de você Linda demais mesmo Gostoso de ouvir A gente já aproveita pra divulgar o Instagram dele Que é Glicio Li Oficial Glicio Li Oficial Segue lá, gente, por favor, hein? Vamos seguir Daqui a pouco a gente volta Porque eu quero mais música É isso aí Deixa eu ficar um recadinho